Sou tão feliz Vivendo assim Sabendo que o seu amor é pra mim Só pra mim Oh, só pra mim Posso dizer Que agora encontrei O amor que sonhei Pra mim Só pra mim Oh, só pra mim Meu coração Tanto sofreu Porém você Apareceu Sou tão feliz Vivendo assim Sabendo que o seu amor É pra mim Só pra mim Oh, só pra mim Meu amor Sou tão feliz Vivendo assim Vivendo assim Sabendo que o seu amor É pra mim Só pra mim Oh, só pra mim Oh, só pra mim Só pra mim Só pra mim Yeah, só pra mim Do you promise Do you promise Not to tell Oh, oh, oh Let me whisper In your ear Say the words You long to hear I'm in love with you Oh, oh, oh I know a secret for a week or two Nobody knows Nobody knows Just three, two Nobody knows Listen Do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Oh, oh, oh Close the Let me whisper in your ear Do you promise not to hear? Say the words Say the words you long to hear I'm in love with you Oh, oh, oh I know a secret for a week or two Nobody knows Just three, two Listen Do you want to know a secret? Do you promise not to tell? 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 Ana, estou tão triste Vieram me dizer que eu posso até morrer pra você Ana, você me disse Um dia que a ninguém daria o seu amor só a mim Quero escutar dos seus lábios, meu bem Que é tudo mentira, inveja De alguém que quer nos separar E assim poder tentar Seu amor vai sempre então roubar Ana, estou tão triste Vieram me dizer que eu posso até morrer pra você Quero escutar dos seus lábios, meu bem Que é tudo mentira, inveja De alguém que quer nos separar E assim poder tentar Seu amor vai sempre então roubar Ana, estou tão triste Vieram me dizer que eu posso até morrer pra você Pra você O sol se põe no horizonte A noite já vai chegar Mil estrelas já vão brilhar Enquanto eu fico a chorar Só um beijo e se foi Com ela o meu coração Como sofro e como é tão triste então A separação Contando os segundos Que passam devagar Eu fico a esperar Que a sua volta então Traga o meu coração E junto a ele toda alegria Que foi mas vai voltar Contando os segundos Que passam devagar Eu fico a esperar Que a sua volta Que a sua volta então Traga o meu coração E junto a ele toda alegria Que foi mas vai voltar Que foi mas vai voltar Que foi mas vai voltar Fecha os olhos e sinta Um beijinho agora De alguém que não vive sem você Que não pensa nem gosta De outra menina Que tem medo Que tem medo de lhe perder Todo amor Desse mundo Parece querida Que está dentro Do meu coração Por favor Queridinha De vida Comigo Um pouco Da minha Paixão Coisa linda Coisa que eu adoro A gotinha De tudo Que eu choro Feche os olhos E sinta Um beijinho agora De alguém que não vive sem você E não pensa E não pensa E não pensa E não gosta De outra menina Que tem medo De lhe perder Coisa linda Coisa que eu adoro A gotinha A gotinha De tudo Que eu choro Coisa linda Coisa linda Coisa linda Coisa linda Coisa linda Eu quero você Coisa linda Coisa linda Me Youth � I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. Oh, please, say to me. And let me be your man. And please, say to me. You let me hold your hand. Oh, let me hold your hand. I wanna hold your hand. And when I love you, I feel happy inside. It's such a feeling that my love, I can't hide. I can't hide. I can't hide. Yeah, you got a something. I think you'll understand. When I say that something, I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. And when I love you, I feel happy inside. I feel happy inside. It's such a feeling that my love, I can't hide. I can't hide. I can't hide. I can't hide. Yeah, you got a something. I think you'll understand. When I do that something, I wanna hold your hand. 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 When I do that something, I wanna hold your hand. Eu vivo sempre esperando O cadeiro na rua passa Ele sorri e não entende Como é tão triste viver a esperar Por uma carta que eu espero há tanto tempo Já me conhece bem Pois quando passa, logo me olha E sempre fala que hoje não tem Querida, por favor, escreva alguma coisa Pois o que foi que eu fiz? Se eu errei, se sou culpado Diga logo, não me faça infeliz Querida, por favor, escreva alguma coisa Pois o que foi que eu fiz? Se eu errei, se sou culpado Não me deixe assim Eu só quero que você escreva logo, escreva logo Meu bem, escreva logo, escreva logo Meu bem, o quanto sofre aqui Meu bem, escreva logo, escreva logo Meu bem, escreva logo, escreva logo Eu vivo sempre esperando O cadeiro na rua passa Ele sorri e não entendi Como é tão triste viver a esperar Por uma canta que eu espero há tanto tempo Já me conhece bem As mãos passam, logo me olham E sempre falam que hoje não tem Queridas, por favor, escreva alguma coisa Escreva-nos o que foi que eu fiz Querida, por favor, escreva-nos o que foi que eu fiz All right You know I work all day To get your money To buy a thing And it's nonsense as to hear I say You're gonna give me everything So why I love to go home Cause when I get your love You know I'll be okay When I'm home Everything seems to be right When I'm home Feeling you home It's been dying It's been a hard day's night And I'll be working like a dog It's been a hard day's night I should've been a hard day's night I should've easily feel like a love But when I get home to you I find the things that you do You make me feel all right So why I love to go home So why I love to go home When I'm home When I'm home Feeling you home It's been a hard day's night It's been a hard day's night And I'll be working like a dog It's been a hard day's night I should've easily feel like a love But when I get home to you I find the things that you do You make me feel all right You know I 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 feel all right Oh, deixa essa boneca Faça-me um favor Deixa isso tudo e vem brincar de amor De amor De amor Oh, meu bem Lembre-se que existe por aí alguém Que tão sozinho vive sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Menina linda Eu lhe adoro Menina pura como for Sua boneca vai quebrar Mas liberar o nosso amor Oh, meu bem Deixa essa boneca Faça-me um favor Deixa isso tudo e vem brincar de amor De amor De amor De amor Oh, meu bem Lembre-se que existe por aí alguém Que tão sozinho vive sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Menina linda Eu lhe adoro Menina pura como a flor Sua boneca vai quebrar Mas viverá o nosso amor O nosso amor O nosso amor O nosso amor Pra passear Mas se admirem vocês Não tinha lugar Havia gente demais Havia gente demais Havia gente demais Pra namorar Mudei de ideia e roubei Pro dor covado Mas mesmo aquela altura Estava lotado Havia gente demais Havia gente demais Havia gente demais Pra namorar Tentei então por fim o cinema Esperando com o pronto ficar E vejam só surgiu um dilema Só havia um lugar pra sentar Levei no pronto a praia Pra passear Mas se admirem vocês Não tinha lugar Havia gente demais Havia gente demais Havia gente demais Pra namorar Tentei então por fim o cinema Esperando com o pronto ficar E vejam só surgiu um dia E vejam só surgiu um dilema Só havia um lugar pra sentar Mudei de ideia O que eu posso fazer Pois sem você já não sei viver Eu não sei o que fazer Você se foi deixando um vazio em mim Não posso ficar mais assim Você se foi o que eu posso fazer Pois sem você já não sei viver Eu não sei o que fazer Fiquei tão só Pensando nas coisas que fiz Pensando no quanto lhe quis Fiquei tão só Foi tão lindo esse amor Mas tão cedo acabou Então o que eu posso fazer Pois sem você já não sei viver Eu não sei o que fazer Foi tão lindo esse amor Mas tão cedo acabou Então o que eu posso fazer Pois sem você já não sei viver Eu não sei o que fazer Fiquei tão só Pensando nas coisas que fiz Pensando no quanto lhe quis Fiquei tão só O que eu posso fazer Pois sem você já não sei viver Eu não sei o que fazer 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 Eu não sei o que fazer